Como assim, amiga? Você fica comendo? Você tá doida? Amiga, aconteceu! Do nada aconteceu, tipo, do nada! Ô, amiga, caraca, véi! Mas... Nossa, véi! Nossa, você sabe das coisas tudo, nossa... E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Baipâmela, roda a vinheta! Gente, no vídeo de hoje, eu vim aqui pra fazer uma troll. Na verdade, assim, é uma troll e um teste, entendeu? Com a Mari. Gente, vocês não têm noção do que eu vou fazer, véi! Vocês sabem que a gente fica nessa brincadeirinha dela com o Bueno, crush pra cá, crush pra lá. A gente não sabe se eles são realmente crushes. Não, são crushes são, porque eles já admitiram. Mas a gente não sabe se realmente um gosta do outro, entendeu? Já fiz aquele teste dele falar pra ela que gosta dela, ficou meio balançada. Só que hoje, eu vou pegar pesado. Vocês sabem que eu sou dessas, eu pego pesado, né? Eu vou direto na ferida. Mente pervertida, tá? Eu vou chamar a Mari aqui e vou falar que eu fiquei com o Bueno. Tipo assim, né? E vou falar que fiquei. Aconteceu, que foi semana passada. Primeiro, ela vai ficar muito brava, por quê? Namoro. E segundo, eu quero ver a reação dela. Qual vai ser o sentimento dela, o que ela vai falar. Se ela vai ficar chateada, o que vai acontecer, entendeu? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve no canal também, tá bom? Ativa os sininhos pra receber a notificação de todos os vídeos. Temos dois vídeos por dia. Um meio-dia e outro às 19. E sábado e domingo, um vídeo ao meio-dia. Se você perder algum vídeo, faça a Maratona by Pamela e assiste tudo de pertinho, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou posicionar a câmera em algum lugar aqui do meu quarto. E vou chamar ela pra conversar, pra trocar essa ideia e vou contar. Vou contar tudo o que aconteceu. Vou inventar um monte de coisa na minha cabeça. E vamos ver o que ela vai falar. Partiu. Galera, posicionei a câmera aqui. Agora eu vou lá chamar a Mari. Falar que eu tenho uma coisa muito séria pra conversar com ela. E vou contar tudo. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Partiu. Vou lá chamar ela. Peraí. Sem filho que eu vou te contar. Ixi, eu fui alçada já. Você cama é muito alta, né? Muito. Ai, boca, bi. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Eu sou perfeito. O que foi? Amiga, eu tenho uma coisa pra te contar. Tô nervosa por mim. Tô nervosa pelo meu namoro. Tô nervosa por você. Tô nervosa por tudo. Eita, quem você fez? Mas, tipo assim, você é a única pessoa que eu posso contar isso. Não tem mais ninguém que eu possa contar. Isso já tá ficando muito guardado dentro de mim, sabe? Tá me fazendo mal. Que é o seguinte. Já avisei que vai dar merda isso. Velho, você não tem... Você nem imagina o que seja? Não faço a mínima mulher. Amiga. Amiga. Velho, caraca. Preciso primeiro que você promete que você vai ser compreensiva. Depende. Você sabe como que eu sou. Depende da situação. Não é assim também? Mas, o que que você... Velho. Foi... Ah. Amiga. Eu fiquei com uma pessoa. É o quê? Você é doida? Como assim você ficou com uma pessoa, velho? Fiquei. E o Henrique? Fiquei. É. Fiquei. Como assim, mano? Como assim do nada? Você fala e vê que ficou com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Calma, vai piorar. Tem como piorar? É os meninos da casa. Que? Como assim os meninos da casa? Maurílio. Matheus. E o Bueno. O Bueno. Como assim, Milha? Você ficou com o Bueno? Você tá doida? Amiga, aconteceu. Do nada aconteceu. Tipo, do nada. Ô, amiga. Caraca, velho. Mas... Nossa, velho. Nossa, você sabe das coisas tudo. Nossa. Do quê? Do quê? Mano, a gente tá o maior próximo. A gente tá se conhecendo 100% melhor. A gente tá... Nossa, velho. Mas eu não entendo, amiga. Porque você fala que você gosta. Depois fala que não. Não entendo. Não, não é questão... Eu gosto muito dele. A gente já se gostava antes. Tipo, a gente já era amigo e tudo mais. Só que a gente tá muito mais próximo, né? É diferente agora que a gente convive. Tipo, se torna uma coisa mais... Mais pessoal, mais forte. Entendeu? Mesmo assim, tipo... Véi, a gente é amigo, mas a gente se gosta bastante. Entendeu? E é algo que, porra... Eu achei que se... Nossa, velho. Caraca. Eu tô muito... Não, eu tô muito decepcionada. Real com você e com ele, na verdade, né? Não sei com quem eu tô mais. Eu acho que mais com você, né? Porque você é minha amiga. Você me conhece há anos. E eu te conto tudo. E você sabe de tudo. É isso que eu tô te contando. Eu não queria esconder de você. Caraca, você falou isso pro Henrique? Não, amiga. Eu não sei o que eu faço. Caraca, velho. Meu Deus do céu, mano. O Henrique vai ficar nosso. Ele vai terminar. É, óbvio que ele vai terminar. E outros... Não, é você... A gente não pode contar pra ele. A gente? A gente não pode contar. A gente, vírgula. Se você não contar, eu falo. Amiga, você tá falando que a amiga aqui é você. Que a amiga aqui é você. Primeiramente, que você tá doida de ter traído seu namorado. Segundo, de ter traído a minha confiança. Que é tipo... Porra. Nossa, eu tô... Amiga, mas não dá pra entender se você gosta ou não dele, cara. Você não deixa eu entender isso. Mas a questão não é nem isso. Se eu gosto ou não dele. Eu já te contei várias coisas. Você sabe de tudo. Entendeu? Eu já falei pra você que desde que ele veio pra cá é diferente, entendeu? Não é como a gente, tipo... A gente se gostava, mas a gente era amigo. Tipo, distante. A gente quase não se via. Agora a gente se vê todo dia. A gente conversa, fica horas conversando. Tipo, não é uma coisa... Ah, eu tô... O meu namorado. Não. Só que, tipo, a gente tá mais próximo. A gente é muito mais próximo agora. 100%. E eu já tinha te contado isso. Eu já tinha te contado tudo que tava acontecendo. Comigo, com ele. Com tudo. Então... Esquece isso, cara. A gente apaga isso. Se fosse eu chegando pra falar pra você que tinha traído uma namorada com uma pessoa que você gosta. Amiga, mas cara, eu não sabia que você ia ficar assim, mano. Eu achei que você ia, tipo... Sei lá, tentar me ajudar. Não, ele não é nada meu. Entendeu? Ele não é nada meu. Mas a questão de, tipo assim, de rótulo é as pessoas que dão. Entendeu? O que tem entre eu e ele, tipo... As pessoas, tipo, não precisam... A gente não precisa de rótulo de mim. Ah, vocês tão namorando. Ah, vocês tão ficando. Entendeu? E você sabe disso. Eu já te falei isso várias vezes. Entendeu? E agora? Agora eu não sei. Agora você desce lá e fala pro Henrique. Não, amiga, tá louca. Porque aí você estragou a nossa amizade. Você estragou a amizade dele com o Henrique. Por que estragou a nossa amizade? E você ainda conseguiu acabar com seu namoro. Eu estraguei sozinha. Ele não, né? Não, ele também. Obviamente ele. Só que você sabia de tudo, né? Você sabia... Não, e pior. Que quem já namora aqui há muito tempo é você. Entendeu? E outra, você é minha amiga há anos. Velho, como que você faz um negócio desse, Pamela? Não, de verdade. Eu não tô acreditando nisso. Não, de verdade, velho. Você ainda é você que... Nossa, juro. Amiga, desculpa, velho. Tipo assim, não foi formal, mano. Sabe, tipo... Como que isso aconteceu, velho? Amiga, aconteceu, mano. Naquela vez que foi todo mundo embora, ficou aqui só eu e ele, Henrique. Lembra quando você dormiu aqui com ele? Ficou vocês. Você subiu pra dormir, ficou nós três. Aí o Henrique subiu pra dormir, ficou nós dois. Mano, eu vou chamar ele aqui. Não, ainda tá bom. Não, eu vou chamar ele aqui, porque, mano... Você vai falar o quê? Não, eu vou falar. Vocês dois vão descer e vocês vão botar pra ele. Amiga, não, amiga. Não, amiga. Meu Deus do céu. Meu Deus. O que você vai fazer, Marina? Marina do céu. Ué! Mari... Ferrou. Vem, filha. O abuelo não sabe da trotagem. Você, irmão. Ah? Ai, meu Deus. O abuelo não precisa. Amiga, vem aqui, velho. Não precisa de isso, não. Vem, filha. Ferrou. Vem, filha. Deixa eu falar um pouquinho. Oi. Vem aqui. O que foi? Ó. Vocês dois, vocês vão descer lá e vou contar pro Henrique o que aconteceu. Do quê? Entendeu? Do quê? Do quê? Do quê? O que tá aí com essa cara que vocês falando? Vocês são muito sorso, velho. Mano? Juro. Que ela me contou que você ficou com ela. Você tá chapa? Sério isso? Você falou isso? Não, vocês tão falando sério isso. Não, eu tô falando sério. E vocês dois, vai descer e vai falar pro Henrique. Eu tô trolando. Eu não sei, velho. Ele tá rindo por quê? Qual que é o intuito disso? Qual que é o intuito disso? Amiga, eu tava te trolando. Ele nem sabe de nada. É, meu Deus. Você vem aqui, vem aqui. Mano, eu não tô sabendo de nada, porça. Mano, que negócio. Vocês são loucos, mano. Gente, ela chamou o voeiro do nada. E não sei o quê. E não sei o que lá. Você é louca, tia. E ela ficou louca. É, mano. Ela se acredita ainda. Esse que é o pior. Você acha que eu faria isso? Você conhece a minha pessoa? Eu não fico nem com gente solteira. Eu vou ficar com gente que namora? Tá louca? Será que você não fica com gente solteira? Entendeu? Você sabe como eu sou, velho. Ô, agora eu fiquei chateado que ela desconfiou de mim isso, mano. Você vê, ela não confia em você. Você me conhece, parça. Ô, você ramelou, mano. Mas doado. Da hora. Que bom saber que você tem esse tipo de confiança em mim aí, tá vendo, né, família? Eu não desconfiaria assim de você. Eu queria ver se ela tivesse falado o que ela falou pra mim e falasse pra você, tá? Eu ia desacreditar dela, não de você. Até porque o que eu tenho a perder confiando em você, entendeu? Se você realmente tivesse ramelado dessa maneira, quem ia estar perdendo era você, não? Foi, eu não pensei. Então, exatamente. Você não devia ter ficado puta comigo. Ô, uma derrida aqui do nada rolou. O que é isso? Eu estou sentindo uma treta. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Mais um Boa ProTroLado com sucesso, vai. Tchau. Galera, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like se vocês acham que a Marina ficou com ciúme, sim. Você viu o que estava acontecendo, né? Nada, mano. Tomei um surto. Demorou. As trotas assim estão... É guerra, é guerra. Se inscreve no canal aqui embaixo. Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho